Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, não sei se você vai estar assistindo essa aulinha pela manhã ou à tarde, né? I'm seeing you, students! Que saudade que a professora tá de vocês, meu Deus! Que vontade de ir pra sala de aula, vontade de ver vocês, vontade de poder conviver com pessoas, de ver vocês, de ver sorrisos, mas penso eu que a gente já tá na retozinha final, tamo quase chegando lá, né? Vamos aí pra nossa aulinha aí do dia 15 do 6 e logo logo vem as férias e eu espero que em agosto a gente já tenha passado por esse terrible, como se diz em inglês, por essa terrível sensação que foi de ficar trancado em casa, né? Em que nós podemos retornar à sala de aula. O conteúdo dessa semana tá bem facinho, na verdade vou fazer mais é um apanhado, né? A gente começou a ver na outra aula sobre um assunto que ele envolve a facilidade de você compreender macetes, pra que você possa compreender melhor um texto, né? E o gênero textual que a gente tá estudando nesse segundo trimestre agora é carta ao leitor. Então, os exercícios que a gente tem feito são sempre embasados nesse gênero textual, nessa tipologia, né? Então, a gente tá estudando carta ao leitor. Então, pra nossa aula de hoje, eu peguei aqui umas dicas bem interessantes pra te ajudar e pra te auxiliar a como você vai conseguir fazer uma leitura de um texto em inglês, de uma forma que você vai conseguir compreender, né? E não só pegar o texto, colar o texto lá no Google, aí pedir o Google pra traduzir pra você, e você simplesmente copiar e fazer a atividade por fazer. Isso daí é ruim pra você, porque você acaba abrindo mão da descoberta de como é aquela palavra em inglês. Porque se você só colhe e copia, quem, na verdade, tá fazendo um trabalho de aprendizagem é o Google Tradutor, né? Você só tá simplesmente copiando. Então, eu sempre aconselho que, primeiro, fazer uma leitura silenciosa do texto, depois você vai lá e sublinha as palavras que você não conhece. Depois você dá uma lida em voz alta pra o quê? Levar mais em consideração as palavrinhas que você já sabe, né? Como eu sempre dizia em sala de aula, às vezes você não precisa saber a frase toda, mas se souber uma ou outra, já vai te facilitar dentro da frase. Se reconhecer uma ou duas palavras dentro da frase, já te facilita a compreensão ali do texto, né? Então, vamos lá, Chiquinha. Muitas pessoas, elas possuem dificuldades na hora de treinar a leitura em inglês, que nós chamamos de reading. Repeat, please. Reading. Né? Seja por falta de prática, falta de ânimo, ou por apenas, por não ter muita paciência pra leitura mesmo, né? Mas a gente sabe que isso daí não é uma coisa legal, né? Você não ter o hábito da leitura, né? Tem gente assim, não sei se acha bonito, dizer, ah, não gosto de ler, né? Nossa, se você não gosta de ler, disfarça pelo menos, né? Porque a partir do momento em que você assume, ah, eu não gosto de ler, uma pessoa que não lê é uma pessoa sem o quê? Sem argumentos pra viver a vida legal, de uma forma legal, né? Porque é somente através da leitura que você, o quê? Amplia o seu conhecimento, que você se torna uma pessoa mais interessante, né? Então, a leitura, ela te possibilita você ser uma pessoa mais sábia, né? Mais inteligente. Então, se eu falar, não gosto de ler, isso é o quê? Um péssimo sinal, né? É horrível eu assumir isso, porque, assim, bom, não gosto de ler, logo, pouco sei a respeito das coisas, né? Então, vamos cultivar a leitura. Principalmente, ó, porque existem técnicas que podem ajudá-lo nessa situação. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Existem diferentes estilos de leitura em inglês para as mais diferentes situações. Páginas na internet, romances, livros, textos, manuais, revistas, jornais, correspondência, são alguns dos muitos exemplos que podemos citar no momento. Leitores eficientes e efetivos aprendem a usar muitos estilos de leitura para diferentes propósitos. Já os leitores que são menos ávidos, eles podem aprender um pouco sobre o reading e melhorar a leitura em inglês através dessas técnicas. que a gente vai falar aqui. portanto, eles darão benefícios a todos os estudantes, independente do nível de reading de cada um. Tá? A pessoa não precisa ler nada, não tem problema, né? Antes, tarde do que nunca. Vamos partir de agora em diante. Por exemplo, você pode ler por prazer, para obter informações, ou para completar uma tarefa. Isso quer dizer que cada uma dessas leituras tem uma finalidade diferente para ajudá-lo nessa questão. Você pode utilizar diferentes técnicas de leitura em inglês. Skinning, swimming e leituras críticas são diferentes estilos de leitura em inglês. Se você está procurando por informações, deve-se usar o skinning para uma palavra específica. Se você já está explorando outro tipo de documento, mais perpicaz, você deve utilizar o skinning. Se você quer traçar uma opinião sobre o texto, aí você vai usar um tipo de leitura mais crítica. Você tem que escolher a técnica, né? E aí a técnica escolhida, em casos como esses, irá depender de qual é o objetivo da sua leitura. No nosso caso aqui, a gente vai... Agora eu vou ver o exemplo que eu escolhi. Ele vai servir para você o quê? Identificar informações no texto. Para isso aí, eu te preparo aqui uma explicação de três principais técnicas, né? Só que eu abordei só uma. Nós vamos ver... Cada aula que a gente for fazer de leitura, a gente vai estudar um tipo de técnica diferente. Hoje, a aula do dia 15, como a gente só tem uma aulinha, a gente vai ver essa primeira. Nas demais aulas, a gente vai continuar, tá? Antes de adentrarmos no assunto, vamos lembrar um pouco sobre pontos-chave para melhorar a sua leitura em inglês. Como a leitura é um processo para ler de forma mais ativa, rápida e desse modo mais efetiva, procure. Primeira dica, quebrar o hábito de ler palavras por palavra, né? Tenta ler a frase num contexto, né? Que é como eu disse, às vezes você pode até não entender uma palavra, mas você entende três ou quatro da frase. E aí já dá para você ter aquela pegada de entender o que é a informação que está sendo trazida ali naquela frase. Usar seu prévio conhecimento sobre o assunto. Por que é importante eu ser um bom leitor? Para que eu possa, nas minhas leituras, ter argumentos que vão me facilitar entender sobre aquilo. Como? Usando conhecimento prévio, né? Eu sei sobre determinado assunto, porque um dia eu li um livro sobre, né? Eu aprendi sobre. Então, por isso que é muito importante a leitura. Bem, students, dominar as estratégias que fortalecerão esse processo, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado, fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a fórmula de ideias aí. Então, nós vamos aí, ó. Técnica de leitura em inglês. Essa é a primeira técnica que a professora vai passar para vocês. E ela é intitulada de reading, que é ler, né? Em inglês. Ao final de cada leitura, o bom leitor, né? Ele deve estar atento para tudo o que lhe foi transmitido através do texto. Procurando responder perguntas como O texto é interessante? Por que ele é interessante? A leitura do texto acrescentou algo novo para os seus conhecimentos? O texto foi apresentado de modo objetivo? Ou superficial? Ou você achou que foi profundo demais? Foi um pouco confuso? Você discorda ou concorda com as ideias do autor? O autor foi imparcial ou tendencioso? Você conseguiu captar alguma segunda intenção nas entrelinhas do texto? Você acrescentaria algo que não foi mencionado? Então, é importantíssimo aí, ó, você ter as dicas, né? E você ter isso em mente para você ajudar a interpretar o texto, né? Muita gente acha que é só pegar o texto e ler. Não, não é, né? É você pegar o texto, ler. É você ter conhecimento prévio a respeito do assunto que está sendo exposto ali. Porque não adianta nada você fazer uma leitura de uma coisa que você está ali só lendo, mas você nunca ouviu falar. Não vai e dá para você compreender muito, né? E aí você tem o exercício, né? Eu pedi lá na aulinha The Biggest Country. Um textinho bem pequenininho porque faz parte desse gênero aí textual que nós estamos estudando que é a carta ao leitor, né? E o exercício é primeiro você vai copiar o texto em inglês do seu caderno. Primeiro copia em inglês. Coloquei lá nas informações lá da sequência lá que você vai seguir para fazer a aulinha. Copiu em inglês? Beleza. Agora vou tentar traduzir aqui as palavras que eu sei. Essa eu sei, essa eu não sei, essa eu sei, essa eu não sei. Beleza. Colocou as que você sabe? O que vai restar? Só as que você não sabe. E aí você vai o quê? Usar o Google Tradutor ou se você tem um dicionário na sua casa, melhor ainda. Eu te aconselho a você usar o dicionário para você pesquisar, né? Uma, para você ficar o quê? Crack, né? Em achar palavras. Outra, essa procura, né? Ela faz com que o seu cérebro o quê? Grave o que está sendo falado, o que foi dito, né? E isso vai facilitar o quê? Você manter a informação retida no seu cérebro, né? Depois, uma outra oportunidade, quando você tiver que lembrar daquela palavra, seu cérebro vai fazer menção àquele dia que você teve o quê? Pesquisando no dicionário, né? Então, eu quero que vocês leiam um textinho aí. Primeiro, fazer uma leitura silenciosa, né? Mesmo sem não entender. Ó, there are a lot of cultures in the world. O que que a gente sabe? Coutrins? O que que é? País, né? Pelo mundo. Aqui já tem, ó, três palavrinhas e there, que é aqui, né? Três palavrinhas do quê? Que ficou fácil aí pra entender, né? They are almost two hundred. Almost. Aí, ó, a gente tava vendo algumas dessas palavrinhas nas aulas passadas. Some countries are big. Ou seja, falando de algo que é grande. Others are small. Small também faz referência ao quê? Algo que é grande. Some countries have a lot of people. Others have only a few people. What is the biggest country? The biggest country is Russia. No other country in the world is a bigger Russia. Então, assim, ó, tenta fazer leitura primeiro silenciosa. Depois tenta fazer igual a professora tá fazendo. Fazer a leitura em voz alta, né? Lembra? Falava da na sala de aula. Não tem que ter vergonha, gente. Aprender uma língua nova é uma coisa mais maravilhosa do universo, né? Você, às vezes, lê a palavra de maneira... Não com a pronúncia tão afiada quanto os americanos, né? Quanto alguém expert na língua consegue fazer. Você não tem do que se envergonhar, né? Você tem, pelo contrário, motivo pra se orgulhar. Porque se você tá tentando falar, mesmo que você fale, às vezes, não com a pronúncia corretíssima, né? Ou vai falar com sotaquezinho. Isso deve ser motivo de orgulho. Porque você tá tentando aprender uma coisa nova. E não motivo de vergonha, né? Vergonha deixa pra lá. Vergonha fica pra aqueles que não tem coragem, né? De fazer nada novo na vida, né? Não sabe, não tem coragem nem de aprender. E só sabe criticar. Esquece isso. Faz a leitura em voz alta aí na sua casa. Vai pro seu quarto, né? Você já copiou o textinho mesmo. Se você é pouco tímido, vai pra um lugar mais reservado da casa. Faz a leitura em voz alta. Depois faz a tradução. Traduz as informações principais. Vê sobre o que o texto tá falando. E pra fechar, vai lá nos exercíciozinhos. Se eu não me engano, dois, três e quatro. Dois e três. Interpretação relacionada ao que foi dito no texto. E o último exercício lá é pra você apontar características sobre esse gênero textual que a gente tá estudando, que é a carta ao leitor, né? Beleza? Espero que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida. Mas se tiver ficado, chama a professora lá no grupo, tá bom? Fala lá comigo, gente. Manda foto de você fazendo as atividades. Quando a gente tiver que montar portfólio, os alunos do primeiro ano, com exceção da Emanuele, eu acho que três ou quatro alunos participaram até hoje mandando foto, né? E assim, a professora cansou, né? De ficar pedindo. Manda aí. Porque depois de agosto, quando a gente retornar pra escola, eu sei que vai ter muito aluno vindo atrás da gente. E aí já vai ter sido tarde demais, né? Porque não participou o quanto era tempo, o quanto podia. That's okay, guys! Kisses! I see you! I see you! Estou morrendo de saudade de vocês. Um grande abraço, fiquem todos bem. E até a próxima. Ah, antes de eu fechar aqui, coloquei mais um exercício aqui, que é sobre os exercícios. Primeiro, fazer a introdução. O segundo, responder a umas questões interpretativas. e a terceira ou a quarta lá falar sobre características do gênero. Tá bom? Beijão! Bye, bye, guys!